Sejam todos bem-vindos ao programa que não tem iê-iê e fala de tudo pra você. Atenção você telespectador, manda sua opinião porque a partir de agora a polêmica está no ar. Guarda Municipal, deve ou não andar armada? Arma de fogo na mão da Guarda Municipal. O prefeito sancionou a lei que criou o Estatuto da Guarda. Agora resta apenas uma certidão da Polícia Federal para que os guardas possam fazer a patrulha armada. Você de casa concorda ou não? Você acha que a bandidagem está no ponto de que a guarda precisa andar com armas de fogo, armas letais, não apenas com cacetete e armas de choque? Ou você acha que os guardas não estão preparados para isso? Eu quero saber de você porque a sua opinião para mim é o que importa. Roda a matéria. A nova legislação regulamenta o trabalho dos agentes e inclui o uso de pistolas e espingardas nos patrulhamentos. 30 agentes da Guarda Municipal já estão aptos a usar as armas. Eles passaram por um curso e receberam instruções completas sobre tiro e fizeram testes psicológicos. Os documentos com o pedido de porte individual dos agentes vão ser encaminhados pela Secretaria de Segurança de Maringá para a Superintendência da Polícia Federal do Paraná em Curitiba. A expectativa é que a autorização seja concedida nas próximas semanas. O processo de formação dos agentes foi iniciado em 2015. Só nos últimos dois anos foram investidos mais de 4 milhões de reais em viaturas, armamentos e qualificação. Uma nova turma com mais 30 agentes já começou a formação. A Guarda Municipal não faz mais o trabalho de guarda de agente patrimonial, não. É polícia na rua combatendo a violência, a criminalidade, inclusive com bandidos perigosos até pertencentes a algumas facções criminosas. Bandido que não tapa a brincadeira, armado até os dentes. E aí, a Guarda tem que ficar só na base do teaser, do cacetete, e não vai para o poder de fogo aí de igualdade com os bandidos? O que você pensa disso? A partir de agora, a sua opinião aqui no nosso WhatsApp está valendo. Não apenas sobre esse assunto, mas qualquer outro assunto que nós estivermos tratando aqui, você tem todo o direito de mandar a sua mensagem e dar a sua opinião. Obrigado.